Cinco técnicas para acalmar o corpo e a mente. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Budsukhei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, sou monge dizendo budista. E se você quiser dar os primeiros passos no budismo do zero, que era aprender a essência dos ensinamentos budistas, só é aqui na descrição desse podcast clicar no link para saber mais. Bom, o Buda deixou inúmeras técnicas e tem um livro do mestre Chinaham, que é a essência dos ensinamentos de Buda, que é de onde eu estou tirando de referência esse podcast. E ele fala sobre várias técnicas que o Buda deixou para nós acalmarmos o corpo e a mente. E ele deixa cinco principais aqui. Quando alguma coisa surgir na sua mente, algo negativo, por exemplo, raiva, alguma emoção, aqui ele deu o exemplo da raiva, né? Você pode aplicar essa técnica. Então, ele disse assim, ele diz assim, qual é o primeiro estágio se você está sentindo raiva, por exemplo? Um, reconhecer se estivermos com raiva. Dizemos, sei que estou com raiva. Então, a primeira coisa, não tem como nós mudarmos nada na nossa mente se nós não reconhecemos essas coisas. Então, a primeira coisa é reconhecer. Então, nós olhamos para aquilo que a gente está sentindo e reconhece. Eu sei que eu estou com raiva. Segunda coisa, aceitação. Aceitar. Segunda técnica. Quando estamos com raiva, não negamos estar com raiva. Aceitamos o que está presente. Porque você pode reconhecer. Mas, talvez, você não aceite. Você reconhece. Ah, eu entendi. Mas você não aceita. Então, primeiro, você precisa reconhecer que está com raiva. E depois, você aceita. Aceitamos o que está ali, o que está presente ali. Três. Acolhimento. Envolvemos nossa raiva nos dois braços, como uma mãe sustenta seu bebê que chora. Nossa atenção plena abraça nossa emoção. E só isso já pode acalmar nossa raiva e nos tranquilizar. Olha que interessante. É a mesma coisa quando você está chateado. Você vai falar com uma pessoa. Você quer que ela te julgue ou você quer que ela te acolha? Nós queremos que as pessoas nos acolhem. Então, nós dizemos assim... Ah, eu compreendo que você está sentindo assim. Você está sentindo mal? Aí a pessoa, é, estou me sentindo mal. Então, você acolhe aquilo que você está sentindo. Então, esse processo, ele é muito importante. Se vocês estão ouvindo algumas pausas aí, é porque eu não sei por que isso acontece. Eu dormi bem à noite. Mas eu começo a gravar o podcast, ou eu estou em alguma palestra, ou em live, eu começo a querer bocejar. 4. Contemplar em profundidade. Quando estivermos suficientemente calmos, podemos contemplar profundamente a fim de compreender o que provocou aquela raiva. O que está causando desconforto ao nosso bebê? Aqui ele está dizendo que a raiva está comparando com uma criança. Então, nós podemos identificar, através de uma contemplação. Por que eu estou me sentindo assim? Ah, pode ser que tal pessoa falou isso, e aquilo para mim eu não gostei, estou chateado. Então, você vai contemplar. Mas não é só contemplar, é contemplar em profundidade. Você vai parar e contemplar. Quando estivermos suficientemente calmos, então, ele dá essa sugestão. Aí nós podemos olhar para isso, contemplar, compreender o que provocou aquela raiva. E o quinto e última técnica, que o próprio Buda deixou essas técnicas, é o discernimento. O fruto da contemplação profunda é a compreensão das várias causas e condições primárias e secundárias que fizeram surgir nossa raiva e que estão fazendo o nosso bebê chorar. Talvez nosso bebê esteja com fome. Talvez o alfinete de segurança da fralda esteja perfurando sua pele. Nossa raiva foi provocada quando nosso amigo falou de uma forma egoísta conosco. De repente, nos lembramos de que ele não está muito bem hoje, porque o seu pai está morrendo. refletimos dessa forma até que tenhamos alguns insights sobre o que causou o nosso sofrimento. Com discernimento, saberemos o que fazer e o que não fazer para mudar a situação. Olha que engraçado. Discernimento é observar o que causou isso. Distinguir. Ah, isso aqui me causa mais sofrimento quando acontecem tais situações. Quando eu falo de alguma forma e eu lido com isso de outra forma ou quando a pessoa fala de outra forma eu lido de outra forma. Você vai discernir aquilo que é benéfico do que não é. Você vai entender ah, o que causou isso? Quais foram as condições, as causas? O que primeiro aconteceu dentro de mim? Você vai discernir. Então, recapitulando. Primeiro você reconhece a emoção, depois você aceita ela, depois você acolhe ela, você contempla o que aconteceu, por que isso aconteceu, contempla de onde surgiu isso e depois você vai ter discernimento, vai observar, vai compreender as várias causas e as condições primárias e secundárias que fizeram essa raiva surgir. Isso é muito útil. Você pode praticar com qualquer outra, com qualquer outra emoção, né? Queria deixar essa técnica aqui do mestre Chinaham, que ele deixou no livro. É do livro dele, né? Mas é uma técnica budista. Espero que isso possa te ajudar de verdade. Assim, nós todos podemos transformar a nossa mente, trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam, ah, parece que o ensinamento é muito o que é, né? Os problemas, mas não mostra como fazer, como lidar. Então, se você quer lidar com as emoções, com os pensamentos negativos, você pode aplicar isso aqui. Um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária. E lembrando, perdão antes de finalizar, dá um print, posta nos seus stories e marca arroba sobre budismo e arroba monge butsukei, monge com g, butsu, b-u-t-s-u-kei, butsukei. Um grande abraço.